Música Encerrar conta corrente de empresa de moeda digital não configura prática abusiva. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Uma moeda que não existe fisicamente. Criadas em 2009, as moedas digitais, o criptomoedas, são negociadas em uma plataforma 100% digital. Todo o processo de compra é realizado por meio de uma rede descentralizada e cada investidor ou vendedor de moedas digitais armazena suas criptomoedas nas chamadas carteiras digitais. Você acessa o mercado, compra e vende. Você não precisa ir até a sua instituição financeira, onde você detém uma conta corrente. Você vai depositar o produto daquela venda ou daquela compra daquela moeda. Mas não necessariamente o banco tem que intermediar essa relação de consumo. De um lado, as empresas dependem de uma conta corrente para implementar atividade, ou seja, para movimentar os valores em dinheiro real faturados na transação digital. De outro, os bancos entendem que a relação com essas empresas envolve altos riscos, que são gerados pelas variações constantes das criptomoedas. A instabilidade dos bitcoins e a falta de regulamentação das moedas virtuais levou um banco a encerrar conta corrente usada para intermediar a comercialização da moeda digital. O caso foi parar na Justiça, onde a empresa alegou que a decisão foi unilateral, que configura a prática abusiva de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A empresa de bitcoins afirmou ainda que a conta corrente é essencial para os negócios e que não gera nenhum prejuízo ao banco. No STJ, a instituição financeira se defendeu, dizendo que agiu de acordo com as determinações do Banco Central, ao notificar o autor antecipadamente sobre o encerramento da conta e que o contrato de conta corrente prevê a possibilidade desse tipo de rescisão. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, acolheu os argumentos do banco e afirmou que não há ofensa ao direito do consumidor no caso analisado, pois o serviço bancário não influencia na circulação ou na utilização das moedas virtuais que não dependem de intermediários, já que permitem operação direta entre vendedor e comprador. Além disso, o relator destacou que o encerramento do contrato de conta corrente é direito das partes contratantes, desde que haja prévia e regular notificação, como ocorreu no caso. Ao analisar o recurso, a terceira turma entendeu que o encerramento de conta corrente utilizada para intermediar a comercialização de moeda virtual não configura a prática comercial abusiva.